Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica. Espero que vocês estejam realmente pondo em prática esses conhecimentos, compartilhando para que mais pessoas possam usufruir. São conhecimentos muito poderosos que têm o potencial de transformar e curar a sua vida se você coloca realmente de fato em prática. Mas vamos para a sacada quântica de hoje. Veja lá. Responda com sinceridade. O que é mais importante para você? Ter vida longa e saudável ou apenas cumprir a rotina da vida sem cuidar do seu corpo, mente? Observe que o ato de desenvolver autoconsciência e consciência alimentar é um pacto de longo prazo que você pode fazer honestamente, você mesmo, fomentando compromisso e alegria. A vida irá retribuir com os presentes que você mais precisa. Auto-empreenda-se. Então é exatamente essa reflexão dessa sacada de hoje, é exatamente para trazer para você esse questionamento. Qual é o seu nível de autoconsciência? Qual o seu nível de consciência alimentar? Então a grande maioria das pessoas estão vivendo num modo contínuo. Os hábitos delas são ditados pelas propagandas de TV, muitos maus hábitos alimentares, porque elas se acostumaram desde criança a ouvir aqueles comerciais de inúmeras sugestões de alimentos não saudáveis, de bebidas não saudáveis, refrigerantes, cervejas, essas coisas todas. E aí as pessoas terminam fazendo, tendo um comportamento que a gente chama de comportamento de boiada. E assim, todo mundo faz isso, então todo mundo toma Coca-Cola, eu vou tomar Coca-Cola, todo mundo toma cerveja, eu vou tomar cerveja, todo mundo faz isso e aquilo, eu vou fazer também, porque as pessoas querem ser incluídas, querem ser aceitas. E nessa lógica desse comportamento inconsciente, as pessoas muitas vezes estão ali colocando pequenas quantidades de venenos na sua vida, as pessoas não estão tirando nenhum tempo para investir na sua saúde, na sua qualidade de vida, para se prevenir das doenças através de uma consciência alimentar. Quando eu falo de consciência alimentar, eu não falo de regime, porque regime é muita coisa, é muito modismo. E muitos regimes, eles terminam comprometendo alguns aspectos, porque ele não olha para o ser humano globalmente, então é só a questão de perder peso, mas esquece que tem que ter uma qualidade, tem que respeitar a qualidade do seu corpo, das suas células. E hoje, a ciência mostra que a gente nem deve mais diferir corpo de mente, porque o seu pensamento, ele afeta o seu corpo. O seu corpo, se não está saudável, ele afeta a qualidade dos seus pensamentos. Então, é corpo-mente, ou seja, qual é a relação que você está tendo, como é que você utiliza os seus pensamentos no dia a dia, é de forma consciente, é de forma inconsciente, porque senão você vai ser, muitas vezes, tragado pelos pensamentos negativos, que vão levar você a emoções negativas, que vão levar toxinas no seu corpo, vai levar ao estresse, termina levando à doença, que é, infelizmente, o que está acontecendo com a grande maioria das pessoas. Um viver inconsciente e a falta de consciência alimentar, ou seja, come qualquer coisa, come o que ele diz aqui, porque é para comer, ou seja, liga a televisão e vê lá um comercial de qualquer coisa, e aí vai entrando nesse processo de muita alimentação industrializada, muita alimentação sem qualidade, e aí o seu corpo, que é feito do que existe na natureza, vai em algum momento reagir, tanto aos pensamentos tóxicos, como aos alimentos tóxicos. Então, a sacada de hoje é exatamente para trazer essa reflexão de autoconsciência e de consciência alimentar. Veja aí, faça um check-in dos seus comportamentos, dos seus hábitos alimentares, dos seus hábitos de pensar e de sentir, veja se você está vivendo com autoconsciência, você está sendo levado pela maré, se você está vivendo nessa lógica de um regime aqui, outro ali, ou não tem cuidado nenhum, ou se você é uma pessoa que está em busca de saber o que é que suas células mais precisam para que você tenha mais energia, mais vitalidade, mais saúde. Deixa aí seu comentário, que eu quero saber como é que está você nesse quesito, e se você quiser se aprofundar mais nesse tema de buscar autoconsciência e consciência alimentar, em fevereiro teremos a nossa nova turma, o nosso curso de um salto com entrecronomento, talvez você queira estar nessa jornada de transformação. Um grande abraço, amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau. E aí E aí